Boa tarde crianças, eu sou a tia Marina, estou muito feliz de estar aqui mais uma vez na sua casa. Está no ar o nosso Play Kids! Este é o dia que o Senhor fez, por isso eu estou muito feliz e você também tem que estar muito feliz. Nosso Deus é um Deus maravilhoso, um Deus poderoso, que faz infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos e que nós pensamos. Que alegria poder estar mais uma vez na sua casa. E para começar o nosso Play Kids, nós vamos começar orando. Feche os olhinhos e vamos orar juntos. Senhor Jesus, muito obrigado por essa tarde. Obrigado Senhor pelas nossas vidas. Obrigado Senhor pela tua bondade, pela tua fidelidade. Abençoe Senhor cada lar agora, Pai, que está conectado conosco aqui. Abençoe cada criança que está aqui comigo, que o Senhor venha mesmo abençoar a vida de cada um de nós. No nome de Jesus, amém! Aleluia, glória a Deus! Eu quero deixar um recadinho para você aí de casa. Você vai tirar uma foto agora, assistindo o Play Kids. E vai mandar lá, marcar os nossos stories, arroba Lagoinha Kids Matriz. E mandar uma mensagem para o nosso direct. Isso mesmo. Assim, Tia Marina, eu quero participar do Play Kids. Quem sabe, semana que vem é você que vai estar aqui comigo. Vai ser uma alegria a gente poder estarmos juntos. Isso mesmo. Outro recadinho. Você precisa acompanhar a Escola Bíblica do Lagoinha Kids. Isso mesmo, da Matriz. Você pode pensar assim, Tia Marina, mas está tendo Escola Bíblica? Sim! Não deixamos de ter nenhum domingo. Todo domingo, às 9 horas da manhã, nós temos a Escola Bíblica para os juniores. Das crianças de 9 a 12 anos e às 10 horas para as crianças de 0 a 8 anos. Pelo canal do YouTube Lagoinha Kids Matriz. Vocês não podem ficar de fora. Vai lá, assiste os vídeos, compartilhe e recebam mais da Palavra de Deus. Voltando aqui agora para o nosso Play Kids, porque brincadeira é coisa séria e criança aprende o quê? Brincando. Brincando. Brincando, isso mesmo. Estou aqui com os meus convidados, todos eles muito especiais, lindos e maravilhosos. Aqui no meu time vermelho, do meu lado esquerdo, eu estou com o Daniel. Oi! Com a Isabela. Oi! No meu time amarelo, do meu lado direito, eu estou com a Adassa. Oi! E com a Sara. Oi! Olha só, essa turminha de hoje aqui promete, porque eles têm a Bíblia, ó, na ponta da língua. Vamos ver? Hoje eu quero falar com vocês ali no Salmo 119, 89. Que fala assim, olha, Salmo 119, 89. A tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. Mas o que é a Palavra de Deus? Vocês sabem? Você sabe, Daniel, o que é a Palavra de Deus? O quê? É Deus falando. Não, o que é a Palavra? A Palavra de Deus é a Bíblia. Isso! A Palavra de Deus é a Bíblia. E quando a gente lê a Bíblia, o que acontece? Deus fala com a gente. Deus fala conosco. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. Quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco. E aqui a Palavra de Deus, né, está escrita que ela está firmada. Algo que está firmado, não está solto. É algo firme, é algo de concreto. Eu costumo dizer, crianças, olha aqui para mim, e vocês aí de casa também, que a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair daqui a um ano. Do que todas as notícias. Já pensaram isso? Daqui a um ano, a gente vai estar lendo essa palavra aqui. E a palavra vai estar atual. É para os nossos dias de hoje. A Bíblia levou mais de 1.500 anos para ser escrita. E levou-se mais de 40 homens para escrever. Muitos deles não se conheceram e a Bíblia, ela não se contradiz. Olha que interessante. Porque foi o próprio Deus, o próprio Espírito Santo que inspirou cada homem a escrever a palavra de Deus. Lindo, né? Por isso, a palavra de Deus fala que a Bíblia é como se fosse a espada do soldado. Já imaginaram um soldado ir para a guerra sem espada? Não. É assim nós, filhos de Deus. Nós nunca podemos sair, nós nunca podemos acordar e dormir sem pegar na palavra de Deus. Não é só pegar assim como eu estou pegando, não. Ó, é abrir e ler. Combinado? Então vamos lá. Hoje à tarde, na nossa brincadeira, Isabela, Nicolas, Radassa e Sara e vocês aí de casa vai ser o seguinte, eu trouxe aqui alguns envelopes. Tá aqui, ó. Muitos envelopes. Vários envelopes aqui, ó. E dentro de cada envelope tem um versículo. São vários versículos, não são o mesmo, são vários versículos. Cada equipe, equipe amarela e equipe vermelha vai poder escolher o envelope que eles quiserem e eles vão ter que montar. Por quê? Porque esses versículos estão separados em sílabas. Eles estão separados em palavras. Só que não vai ficar tão difícil assim, por quê? Lá dentro tem a referência. Eu vou deixar vocês consultarem a Bíblia, né? Pra saber onde é que tá certinho, qual que é o versículo. Quem, a equipe que montar primeiro o versículo, vai tocar o meu sininho aqui, ó. Tem um sininho aqui. Vai tocar esse sininho. Isso aqui é pra mim não dormir. Por isso que ele é alto desse jeito. E aí vai poder me mostrar aqui e falar qual o versículo que é. Combinado? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Então tá bom. Podemos começar? Sim! Então vamos tirar aqui para o ímpar, pra ver qual a equipe que começa. Radar, ó, Sara e Isabela. Tira aí. Então tá, tá. Doze. Doze é par. Doze é par. Então, a equipe amarela vai começar. Pode escolher aqui um envelope. Qualquer envelope. Não abre ainda, tá? Pode pegar a equipe aqui. No valendo, vocês vão abrir. Dentro desse envelope tem a referência. Vocês vão abrir a Bíblia. E eu quero dar uma dica pra vocês de casa. Caso você fale assim, Tia Marina, mas eu não sei onde que tá a referência. Olha só. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, as primeiras páginas tem assim, olha, como se fosse um índice aqui assim, sabe? E aí tem certinho. Você pode vir aqui, tem o número. Aonde tá na sua Bíblia. Vai ficar facinho de você achar. O ideal é a gente lembrar da musiquinha, né? Gênesis, ex do Levítico. O número, a gente vai saber a ordem. Caso a gente não saiba a ordem, a gente pode vir aqui, né? E olhar no índice. Combinado? Então, vamos lá. Meninos, valendo! Valendo, vamos ver. Primeiro, ai, vamos lá. Vai, já vai procurando na Bíblia. E aí a Sara já vai montando. E aqui do mesmo jeito. Daniel, Isabela, já vai procurando. João. Olha o tempo. Primeiro João. E aqui tá em 1 Coríntios 13, 13. Posso dar uma dica pra vocês? Vai montando. Deixa um olhar a Bíblia e o outro vai montando. Um olha a Bíblia e o outro vai montando. Ai, vocês estão achando que é fácil, né? Vamos lá, um. Um vai olhando a Bíblia e o outro vai montando. Primeiro Coríntios 13, 13. E primeiro o seu aí, não é? Olha aí. Também. 13, 13. Olha lá. Pode pôr embaixo, tá? Aqui, Daniel, pode pôr embaixo, pra não ficar tão grande assim. Calma, calma, calma. Isso. Põe a referência. Calma, calma. Calma que tá aqui, ó. Tá bagunçada ainda. Arruma aí. Já foi? Sim. Vamos lá. Lê aí. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. 1 João 4, 11. Muito bem, vovó de Jesus. Muito bem. Isso mesmo. Tá lá em 1 João 4, 11. 10 pontos para a equipe aqui vermelha. Deixa eu dar uma dica aqui pras meninas. Vocês ficaram todas duas com a Bíblia. Uma só fica com a Bíblia, procurando a referência, enquanto a outra vai montando. Ô, Sara, deixa ela com a outra Bíblia, com a outra tá certinha a referência, senão você vai se perder. Fecha a sua. Isso. Olha só. Então, vamos lá de novo? Como a equipe, a equipe amarela que pegou aquela hora, agora quem escolhe aqui é a equipe vermelha. Pode escolher. Primeiro. E vocês podem escolher aqui. Vamos lá. Deixa eu pôr aqui no meio, o sininho. Valendo. Pode abrir. Olha uma referência. Pega a referência. Êxodo. Vou dar uma dica, hein? Gênesis, Êxodo. Filipenses. Filipenses está no Novo Testamento. Filipenses, Colossenses, Testalonicenses. Já montei. Filipenses o quê? Já montei. Deixa eu ver se eu não sabia de quando. O que que é? Peraí, o microfone. Pode falar, Isabela. Tudo posso naquele que me fortalece. Aonde? Filipenses 413. Muito bem. Mais 10 pontos para a equipe vermelha. Tudo posso naquele que me fortalece. Não é algumas coisas. É tudo. É tudo, não é? Olha só. Meninas, você sabe que está escrito o Êxodo 2012? Lê aí pra mim. Peraí, Radás. Você lê. Lê aqui. Fala aqui. Lê aí na Bíblia. Honra a teu pai e tua mãe para que se prolongues aos teus dias da terra, que o Senhor teu Deus te dá. Isso. Sabe que esse está nos 10 mandamentos? O único mandamento com promessa é o mandamento de honrar pai e mãe. Eu já falei aqui com vocês e já falei também na escola bíblica. Que honrar é diferente de obedecer. Obedecer é assim, Isabela. Vamos pensar que você é minha filha. E aí eu falo assim, Isabela, pega uma água pra mamãe. A Isabela fala, nossa mãe, toda hora você me pede água. Bem agora, na hora do meu desenho, e levanta marchando, parecendo uma soldadinha, e vai lá e pega a água pra mim. Ela me obedeceu. Não obedeceu? Obedeceu. Ela buscou água. Agora honrar é assim. Isabela, busca uma água, pega uma água pra mamãe. A Isabela vai lá, para o que ela está fazendo, vai lá, pega a água sem murmurar. Por isso que a palavra de Deus fala que a gente tem que honrar o papai e a mamãe. Será que vocês estão honrando o papai e a mamãe? Ou está só obedecendo? Põe uma almofada aqui. Hein? Honrando? Às vezes honra, às vezes obedece, né? Ah, tem que honrar mesmo. Porque fala aqui, pra que a gente seja abençoado, pra que se prolongue, né? Os nossos dias de vida aqui na Terra. Vamos pegar? Vocês começam pegando aqui. Vai lá, Daniel. Vamos ver se agora vai dar, né? Vamos ver. Valendo. Vamos lá, equipe. Equipe amarela e equipe vermelha. Salmos, eu já falei que está no meio da Bíblia. No meio. Aqui é salmos e eclesiastes. Eclesiastes. Vai montando. Eclesiastes, por quê? Salmos 119,11. Ah, esse é tão fácil. Salmos 119,11. A tia até já cantou a música. Vamos lá, hein? Quem acertar primeiro, vai aqui e toca o sininho. Crianças aí de cá, vocês estão acertando? Mesmo que vocês não tenham, assim, escrito o... Deixa eu tirar aqui. Mesmo que vocês não tenham escrito o versículo, o que vocês podem fazer? Pode ir procurando aí na Bíblia. Isso é uma forma que a gente tem de memorizar a palavra de Deus. Equipe vermelha. De novo. Vai lá, Isabela. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Nossa. Eclesiastes 3, 8. Eclesiastes 3, 8. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Tempo de amar, tempo, né? De odiar, tempo de abraçar, tempo de afastar a cena de abraçar, tempo de beijar, tempo... Meninas, o que está acontecendo com vocês? Quero saber. Quero saber. O que está acontecendo, Sara? Não sei. Não sei. Você não estudou a Bíblia, não? Estudei. Estou estudando um dia de noite com minha mãe. Olha lá. Estudou? Estou estudando um dia de noite com minha mãe. O que aconteceu? Está achando que está com sono. Não. Ah, está com sono. Vamos lá. Ainda dá tempo ainda. Tem muitos versículos aqui. Põe aqui no meio, Daniel, para a tia, o sininho. Meninas, quem escolheu o primeiro? Foi vocês? Então, agora é a equipe amarela. Equipe vermelha e a equipe amarela agora. Vamos lá. Valendo! Gente, gente, gente. Mateus 5, 4. E qual que é o outro aí? Primeiro Coríntios. Então, vai. Primeiro Coríntios, 11, 1. E Mateus? Aqui, enquanto eles estão montando aqui, isso é muito bom, viu? Para vocês aí de casa, papai e mamãe, querem que as crianças memorizem ou brinquem mesmo em família, façam esse joguinho com eles aqui e, ó, vocês vão se divertir muito. Vamos lá. Daniel. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados... Onde é que está? Mateus. Mateus 5, 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mateus, muito bem. Ô, equipe amarela. Vocês precisam comer arroz e feijão, lerem a Bíblia, muito, 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 e brincar mais, ficar mais esperta. Vamos lá. É de lá. Quantos pontos aí? 40 pontos para a equipe vermelha e... E para a equipe vermelha. E 10 pontos? Não, né? Sem nenhum ponto. 10 pontos para a equipe amarela? Não estou acreditando em uma coisa dessa. Vocês não marcou ponto, não, né? Olha só. Aí em cima, meus ajudantes, a equipe amarela não marcou nenhum ponto até agora. Está com 0, 0. Vamos lá, então. Pode pegar. Está com 0 a equipe amarela. Não é possível. Valendo! Meninas, vamos rapidinho, rapidinho. Colossenses. Colossenses e João. Colossenses. Colossenses. Colossenses, Tessaloniciensis, Timóteo, Timóteo, Tito, Filemón, Hebreus, Tia. Colossenses 3, 14. É Colossenses, não é Coríntios. Colossenses, pede Filipenses. Colossenses. Não, pera, pera. Não, não. Eu ainda... Ah, não, pera. Peguei. Deixa eu pegar. Meu mandamento é este. Porque eu também não vou ver. Tá certo. Ai, não, passa. Vai? Pode ler. O meu mandamento é este. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João 5, 12. João 15, 12. João 15, 12. Aleluia. Que mandamento, hein? Que nós devemos amar uns aos outros. Vocês, né? Quando a gente fala aí de amar uns aos outros, é amar assim como Cristo nos amou. Não é, Isabela? Não é só quando, ah, eu amo porque me ama. Ou eu gosto de mim, porque eu gosto do fulano, porque fulano gosta de mim. Viu, Sara? Né? Se não. É o mandamento. A palavra de Deus fala que Deus é amor. E Ele nos ensina a amar uns aos outros. É a essência de Deus. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tem mais um pra cada. Vamos ver aqui. Um pra cada. Escolhe. Valendo. 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 Vamos ver, meninas. Se vocês... Se vocês marquem pelo menos 10 pontos aí. Aqui tá em João 6, 47. Primeiro João 4, 8. E primeiro João 4, 8. Aqui, ó. Aquele que não me ama, não conhece. Não. É quem não me ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. É isso mesmo. Pode pôr... É o quem lá mesmo. Não me ama. Achou aí, meninas? Não me ama. Não me ama. Não me ama. Não me ama. É porque tá quem? Quem? É quem? Quem? Não me ama. Achou aí, meninas? Quem não me ama conhece a Deus. Conhece. Quem não me ama, não. Vocês estão achando que é fácil, né, criança? Mas não é não, viu? Quem não me ama. É difícil. Não conhece. Não conhece a Deus. A Deus. Achou aí? Cadácio e Sara. Sara, que ele é massa, né, velho? Vai. Quem não me ama, não me conhece. Não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4, 8. Deus é amor. Olha só, quem não me ama, né, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Tá em 1 João, né? 1 João 4, 8. Olha a minha pontuação aí da equipe vermelha. Deixa eu ver. Equipe vermelha. 60 pontos para a equipe vermelha e nenhum ponto para a minha equipe amarela. Olha só. A minha cara para vocês está igual a de vocês mesmo, ó. Não estou nem acreditando. Nem acreditando. Mas olha só. É muito bom sempre a gente brincar juntos. Eu amo receber você aqui, Sara e a Adassa, porque criança, brincadeira é coisa séria. Criança aprende brincando. Olha para mim vocês duas. Não fiquem tristes porque vocês não acertaram. Vocês vão para casa, pedem a mamãe para imprimir para vocês os versículos, para vocês irem treinando. Depois vocês voltam. E você aqui, Isabela e Nícolas, ó. Daniel, desculpa. Daniel, parabéns para você. Uhul. Faz assim, ó. Vai, Isabela. Uhul. Vocês marcaram pontos. Eu estou muito feliz. E agora, todo mundo juntos, nós vamos ter aqui um tempinho bem rapidinho, antes da gente encerrar, nós vamos montar, achei, Isabela. Segundo Timóteo 3,16. Vocês quatro vão montar juntos. Vai, Isabela, vira aí. Segundo Timóteo 3,16. Aqui, ó. Ele já vai achar, então vocês três ficam montando. 3,16. Segundo Timóteo. Aqui, ó. Olha aqui, Daniel. Vai, meninas. Vai, Sara. 3,16. 3,16. Rapidinho. Achei. Então, vamos montar. O que é? Toda a escritura. Espera aí. Ô, Adassa, não vai montando lá, porque você está puxando aqui o... Toda a... Toda a... Escritura. 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 É... É... Dívida. É... Aqui, Isabela, coloca ali na pontinha, porque o tapete está vindo para cá. Vamos lá. Inspirada. É... Inspirada. 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 É provedora. É... Repreensão. É repreensão. É repreensão. Vai. Vai? Para ensinar. Para... 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 Para jubatijar. Para ensinar. Para ensinar. O ensino. Hum. O que mais? Para redadir. Para correção. Correção. Tá aqui. E para... Instruir em justiça. E para... Para... Instruir. Instruir. Eu acho que vocês... Vai. Instruir. Instruir. Em. Vai. Em. Então. Vai. Instruir. Para justiça. Tá faltando. Justiça. 2A. Tá faltando. A justiça. Vai. Tá faltando aí, versículo. Toda a escritura inspirada e... Repreensão. Lê de novo, Daniel. Para o ensino. Aqui, ó. Aqui tá um pouquinho. Segundo Corinto. Segundo Timóteo 3,16. Toda a escritura. Vai nesse aqui, ó. Vamos lá, olha só. Aqui, a da tia tá certinho. Vou falando aqui, ó. Isabela. Toda a escritura é inspirada... Vocês vão colocando aí, ó. Toda a escritura é inspirada por Deus. E útil... E útil para o ensino. E útil... Não, você tirou inspirada, tá certo? É inspirada por Deus. Que é útil? Não, peraí. É inspirada por Deus. Inspirada por Deus. Parou em Deus aí? Ixi, peraí. 3,16. É útil e útil para o ensino. E útil... E útil para o ensino. E útil para o ensino. O ensino. Para a repreensão. Para a... A repreensão tá na sua mão. Para a repreensão. Para a correção. E para a instrução. E para a instrução. E para a instrução na justiça. Essas duas aqui sobrou. Daí, da justiça. Na justiça. Na justiça, isso. Para a instrução. Ai, para a correção. Cadê que a tia falou aqui? Seria educação. Para a educação. Na justiça. Na justiça. Muito bem. Lê aqui pra mim, Isabela. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil. Para o ensino. Para a repreensão. Para a correção. Para a educação na justiça. É... Segundo Timóteo. Segundo Timóteo 3,16. Olha que lindo. Toda a escritura. O que que é a escritura, crianças? A palavra de Deus. O que que é a escritura, Isabela? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Então, ela serve pra nós. Ela é inspiração. Ela é ensino. Ela é repreensão. Ela é correção. Ela é educação. Ela é justiça. Ela é útil pra tudo isso na nossa vida. Estamos aqui encerrando mais um Play Kids. Com o coração cheio de gratidão. Né? Hoje é o último dia do mês de março. Dia 31 de março. Eu quero mandar um beijo especial pra todo mundo que fez aniversário nesse mês de março. Para o Nicolas, para o Nicolas, para a Carol, para o Júnior, para a Maria. E vocês não sabem, para mim, que o meu aniversário foi ontem, dia 30 de março. Então, ó, Deus abençoe a todos. Vamos cantar parabéns pra tia? Parabéns pra você, nessa data querida. Com Jesus ao seu lado, eternidade de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Com Jesus ao seu lado, eternidade de vida. Viva tia Marina! Uhul! Viva! Que Deus abençoe vocês grandemente. Está encerrando o nosso Play Kids! Um beijo! Tchau! Tchau! Tchau!